Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. O Pedro mandou vir, então, tem alguma teoria, entre aspas, mais provável sobre o fim do universo? É o que eu não vou te falar, né? Que é a morte térmica, né? Porque isso tem muito a ver com o formato do universo, né? Porque a gente, bom, assim, a gente não sabe qual é o formato do universo, mas tudo indica que ele seja plano, mas, assim, plano não é porque a Terra é plana. Fazendo esse pequeno adendo, né? Tudo é plano. O universo é plano, só a Terra que não. Só a Terra é redonda. Mas não, é plano no sentido das quatro dimensões, né? Não é o plano que a gente conhece. E, bom, nesse universo plano, então ele continuaria se expandindo indefinidamente. A energia escura vai ganhar e aí vai chegar um momento que, assim, a entropia chega ao máximo, né? Porque a entropia está aumentando do universo. E em algum momento vai chegar ao máximo e nada mais vai acontecer. E isso é o que eles chamam de morte térmica do universo. E, assim, tudo indica, né? As observações com o Hubble, as observações do Hubble, né? Do próprio sentido... Do Edwin Hubble, né? Do Edwin Hubble indica que o universo seja plano. E que isso vai acontecer. Vai ser a morte térmica. Então, esse seria o fim mais provável. Isso aí. Lembrando que o fim, né? Tem várias ideias, né? Essa aí é a mais provável, mas tem outra. Tem o Big Crunch, o Big Rip, né? É o Big Freeze, o Big Rip, o Big Crunch. Era um quarto, qual que é a outra? Ah, e o dele que fica rebatendo, né? Que é o Bouncing, né? Bouncing Universe. Isso aí. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. Não custa nada e nos ajuda. Obrigado.